Dos efeitos colaterais. A medicina alopática caminha junto com o efeito esperado e o efeito colateral de qualquer fármaco. Qualquer fármaco apresenta efeito colateral. Se você levar qualquer bula de qualquer remédio que você toma, você vai ver lá efeitos colaterais. Por exemplo, o paracetamol é patotóxico, ou seja, pode danificar seu fígado. Assim como a bebida alcoólica. Aspirina, o ácido acetil salicínico, ele mata 20 pessoas por ano de intoxicação. Outros fármacos matam muito mais que isso. Fármacos que são retirados da farmacopéia por causa justamente desses efeitos colaterais. O último aí que foi retirado, que foi proibido pela Anvisa, foi proscrito, foi as afetaminas. No caso da ONU, lá está na lista 3 como efeito medicinal. O único efeito medicinal que a afetamina tem é para a obesidade mórbida. E o que a gente acaba vendo não é isso que acontece. Muitas pessoas também é uma das drogas mais prescritas, era, né, no Brasil, junto com os meios de azepílicos, que é uma outra molécula que causa dependência e causa outros tipos de efeitos colaterais, como foi mostrado no filme também. E que ela é receitada a larga escala, né, porque existe um lobby muito forte de indústria farmacêutica, e de interesses médicos e dos conselhos, tanto federais como regionais na medicina, e incentivar o consumo dessas moléculas. Efeito colateral da maconha. Não existe nenhuma pessoa no mundo que morreu por overdose de maconha. Existem efeitos colaterais? Existem diversos efeitos colaterais. Boca seca, olho vermelho, transtorno de memória, mudança de comportamento, prejuízo cognitivo, isso daí são alguns efeitos que são apresentados em algumas parcelas de indivíduos que fazem o uso. Porém, o que acontece é que não são esses efeitos colaterais que fazem com que a maconha seja proibida. Existem uma série de outros fatores que são discutidos pelos antropólogos, historiadores, sociólogos, e economistas, que são muito mais patentes na discussão do que o prejuízo medicinal ou o prejuízo para a saúde, no caso da maconha. Maconha mata neurônio, a sua pergunta ficou a parte da educação, como fazer? Educação é informação, informação de qualidade, informação de que é isso que precisa ser passado para os jovens, não que a maconha mata neurônios, que a maconha mata, que a maconha é porta de entrada para as outras drogas, mas uma informação idônea e inconsciente. Eu acho que é isso que precisa para se educar o jovem. O jovem tem que saber que a droga é boa, ela causa prazer, só que ela tem consequências em decorrência desse tipo de uso. Então, eu acho que é esse tipo de educação que deve ser feita, tanto na escola como na casa. E é essa mudança da mentalidade social que é o que vai fazer com que ele se legalize a maconha. Pensando nessa forma de educação, existem os presos, nos Estados Unidos bastante, aqui também, em decorrência do tráfico. Os presidiários que saiu no estudo da professora Luciana Goitê, da Federal do Rio de Janeiro, em que mais de 60% dos usuários presos por tráfico de drogas eram os primários, menores, de cor parda, com menos de 100 gramas de maconha, não estavam armados. Então, é só isso na concentração quadra do qual é o interesse do encarceramento desses jovens. Além disso, eu acho que o mais nefasto, não que isso não seja, é você proibir que uma pessoa tenha como seu benefício a terapêutica, porque o que ele vai usar como terapia é a maconha. Então, você restringir que uma pessoa adquira esse medicamento e vai fazer bem pra ela, eu acho que isso é o grande poder, um dos principais, e esse caminho do início da legalização, entre a medicinal e futuramente, para os outros tipos de uso, ritualísticos e religiosos, recreativos e tudo bem. A maconha não mata neurônios por si só, inclusive tem algumas moléculas de outros fitocanabinoides, como o canabidiol, que tem um efeito neuroprotetor, ou seja, ele protege a morte neuronal. Então, esse negócio é culto da guerra às drogas e é um mote, como assim como a porta de entrada para as outras drogas também é uma falácia. Obrigado.